FIUMA 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 CETE QUOA FICA DE QUO TU NU BOTA BOTA PAPURA RATO MINA VOU TE FAZER UMA PAPA PAPURA RATO MINA VOU TE FAZER UMA PAPA FILMA FIUMA CETE QUOA FICA DE QUO TU NU BOTA BOTA PAPURA RATO MINA VOU TE FAZER UMA PAPA PAPURA RATO MINA VOU TE FAZER UMA PAPA FICA DE QUO TU NU BOTA BOTA ELE AÇO GOES VAI CAVAR FIUMA 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 BOTA BOTA FIUMA FIUMA BOTA BOTA Filma, filma, me bota a foto Vai, filma, me bota a foto Filma, filma, me bota a foto Toma, 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 toma Bota, bota Filma, filma, me bota a foto Filma, filma, me bota a foto Pesa da viola, bate o paredão Tu tá de quanto? Tu não para Tu tá de quanto? Fica de quanto? Toma, sacada, na checa molhada 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 Tu não para, vai Toma, sacada, na checa molhada 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 Olha só na viola aí que vai contar mais uma vez O que é isso? 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 O que é isso?